E agora vamos para o tema que está dando uma loucura nos vendedores que não acompanham as lives e muito menos as coisas que eu vou falando aqui junto com o Ale, porque tem bastante tempo que eu venho falando isso e aí tem vendedor que vai falar, não, eu não que imaginei, não que imaginou porque cedeu uma de maluco, mas todo mundo sabe que eu falo o tempo inteiro que vendedores estavam mandando produtos de curva C, D e Z para os centros de distribuição no Mercado Livre. Isso para uma pessoa que tem uma lógica dentro da sua cabeça, ela entende que todo centro de distribuição existe uma coisa chamada capacidade. Se você manda produtos que não vendem, tudo que entra tem que sair, meu amigo. Então assim, se só está fazendo o inbound e não tem o outbound, ou seja, o seu produto que você está mandando, é o que eu sempre falava, o patinho feio, com o olho caído, um produto que nem você compra e você foi para vender. Eu acho que todo mundo tem que vender aquilo que você compraria. Então você está mandando esses produtos para lá? O que é o caseodoro? Isso onera um monte de custos para a operação. Uma operação com espaço, porque a gente sabe que estoque é espaço, precisa de espaço. Então assim, hoje nós temos, de novo, o fulfillment funciona. A quantidade de vendedores que querem estar em fulfillment é uma coisa surreal. Então diariamente eu recebo e-mails de pessoas praticamente implorando para entrar em fulfillment. Isso há dois anos, três anos atrás na minha cidade, quando eu fiz o primeiro evento, o aletava. Eu praticamente coloquei um slide, praticamente não, eu coloquei um slide que tinha uma curva de lançamento de produto e eu falava, ó, vocês estão aqui, são aqueles que vão aderir primeiro. Vai chegar o momento que você está aqui nessa segunda fase e agora a gente está aqui no meio dessa curva, 34%, 34% que dá 68%. Então essa galera aqui agora é que está todo mundo se batendo para querer entrar. André, não tem espaço? Tem espaço, tem espaço, mas ele precisa ser bem utilizado. Para ser bem utilizado, nós precisamos educar os vendedores. E qual a melhor forma de se educar vendedor? Eu vou ser bem transparente agora para vocês entenderem. A melhor forma de se educar, não é vendedor do mercado livre, é empresário, é mostrando para ele que espaço é dinheiro. E se você está utilizando ele mal, tem custo. Pronto. É outra coisa que funciona. O empresário só funciona desse jeito, mostrando que tem custo. Então assim, capacidade, ela existe. Só que você está fazendo coisa errada, então a forma de ensinar é, ok, empresário, vai pagar pela besteira que você está fazendo. Então, no português claro, que eu sei que vocês entendem, né? Para quem gostou do português claro, coloca um coraçãozinho aqui, que é melhor eu falar desse jeito. Se não colocar coraçãozinho, é os haters do meu diário. É começar a cobrar. Porque se não cobrar, o negócio vira uma várzea, o negócio vira uma bagunça. Então, esse é o primeiro ponto. A capacidade dentro dos nossos CDs. Essa capacidade, tinha muito vendedor que me reclamava, falava assim, nossa, o mercado livre vai tomar uma decisão, mas não comunica. Olha que coisa linda. Isso aqui foi comunicado já ontem. Para que você organize a sua operação e evite custos, contamos com antecedência às mudanças que ocorrerão com a OTIO Futuro em maio e junho de 2021. Nós estamos em abril. Então, para todos aqueles que reclamavam que a gente não comunicava bem, é outra coisa que está melhorando. Funciona. Comunicação. Em maio. Agora eu vim falando isso. Eu falei isso com o estélio todo. Funciona. Em maio, atualizaremos os custos de armazenamento prolongado. Sugerimos que você melhore os anúncios dos itens. Ou seja, se você mandou curva C, curva D, curva Z, começa a queimar preço, porque senão você vai ser cobrado. Não adianta me ligar falando, André, eu não tenho como fazer nada. Eu não sou dono do mercado livre. Dono do mercado livre são vocês ou os acionistas. É vocês que têm que fazer o negócio girar. Então, assim, sugerimos que você melhore os anúncios dos itens que não estão vendendo. Ou retire as unidades que você acha que não vai vender. Se optar por retirar, lembre-se, a partir de seu faturamento de maio, assim que você confirmar a retirada de suas unidades, deixaremos de gerar custos de armazenamento. Devido a essa mudança, se você não comparecer à sua data de retirada e não remarcar a reserva em até sete dias corridos, iremos destinar suas unidades para doação ou destruição. E aí, ontem, eu estava num grupo que eu vi o pessoal, o cara falando assim, é demais, ainda vai doar os seus produtos. Mas se ninguém compra o que você mandou, criatura, não é melhor doar? É melhor doar, você mandou coisa que não vende, o patinho com o olho caído, ninguém quer. Então, assim, você está tirando espaço de quem quer vender. É a mesma coisa que eu vejo vendedores compartilhando eles dentro dos seus carros, indo levar produto até o centro de distribuição. Isso é empresário, isso é gente que tem visão. Aí o cara vai lá e ele mesmo leva o produto. Sabe por quê? Porque ele não vai ficar esperando carreta. Não vai ficar esperando VUC passar de mercado livre. Não passou, eu levo. Então, é muito fácil o cara ficar o tempo inteiro. Ah, não, vou ficar aqui esperando. Produto ruim que não vende, máquina de escrever e ainda fica esperando o carro do mercado livre. Vai levar, rapaz. A partir de 8 de junho... Só para a gente finalizar esse assunto, porque esse assunto me deixou arretado, para quem não conhece. A partir de 8 de junho, atualizaremos os custos para retirada de estoque do FULL. Para que o FULL continue sendo gratuito para você, certifique de enviar as quantidades corretas para cobrir as suas vendas. Dessa forma, as suas unidades não irão gerar custos por armazenamento e você evita de pagar para retirá-las. Além disso, contribui para uma comunidade em que todos estão negociando bem. Precisa comunicação mais clara do que isso, meu amigo? Pelo amor de Deus, não, né? Vocês entenderam por que está sendo gerado o custo? Porque tem gente utilizando de forma errada. Vocês entenderam por que tem vendedor levando o produto lá? Ah, porque tem carreta amarelona, bonita, chegando lá na casa do vendedor e dá o chamado no show. Ou seja, o vendedor fala, ah, não, não consegui terminar. Por quê? Porque eu estava na praia. Ah, faça-me um favor, né? Então, acho que antes de qualquer coisa, o vendedor do Mercado Livre chegou no momento de que tem que aprender a ser empresário. Passa meia hora, uma hora, conversando com quem. Dá aula tanto para vendedor, como tem gente que tem mentalidade de empresário. Eu falo que quem está em fulfillment tem que começar a ter mentalidade de empresário. Não é vendedor do Mercado Livre que vendia em 2001, 2002, né? Site bagunçado. Não um site do Mercado Livre, eu estou falando que era bagunçado. Mas, assim, era aquela loucura, né? Que a gente sabe de startup, coisa inicial. Agora o nível é outro. Aprendam a ser empresários. Isso é outro patamar. Quando vocês aprenderem a ser empresários, vocês vão entender o trabalho do Ale, o meu trabalho, o trabalho de estar aqui meio-dia, quase uma hora, com esse maluco aqui em cima do meu apartamento, fazendo o tempo de Salomão. Então, assim, isso é muito importante. Entender a mentalidade do empresário. E outra coisa, por que o Mercado Livre está fazendo tudo isso? Porque funciona. E outra coisa, por que o Mercado Livre está fazendo tudo isso?